Esse efeito tijolinho pode ser aplicado sobre qualquer tinta fosca, e o melhor é que essa massa para textura projetada é a prova d'água. Um trabalho simples e elegante que vai caber no seu bolso. Quer aprender como é simples mudar a decoração da sua casa? Então bora pro vídeo! Aqui eu tenho um painel com o reboco bruto e pintado com uma tinta fosca. O primeiro passo vai ser fazer algumas marcações. Meço de 7 em 7 centímetros dos dois lados do painel. Essa é uma fita crepe de 2 centímetros de largura. Com ela, vamos ligar as marcações. Sempre colocamos acima do risco. Dessa forma, os tijolinhos vão ficar com 5 centímetros de largura. Agora marcamos de 12 em 12 centímetros em cima e embaixo. Ligamos os pontos novamente. Pra que os nossos tijolinhos fiquem intercalados, nós vamos cortar um sim e outro não. Faça carreiro por carreiro, pra não se perder! Ah! E aí E aí E aí E aí A Agora eu apresento para vocês a massa para textura projetada, eu comprei no Mercado Livre com frete grátis, o valor que eu paguei foi R$ 119 e com 25kg de textura você consegue fazer até 20m², mas isso vai depender se sua textura for mais fechada ou não, coloca um pouco na caixa de massa e usa um pouco de água para ela ficar mais fácil de trabalhar, essa textura pode ser aplicada dentro ou fora de casa porque ela é hidrorrepelente, então a chuva e a umidade não vão danificá-la, ela também é vendida em várias cores e dessa forma você economiza com tinta, a aplicação vai ser feita com esse aplicador de chapisco, você encontra ele em materiais de construção, coloca a textura dentro do aplicador e dê umas batidas para a textura ir para o fundo. Na parede não tem mistério, vem aplicando, deixando uniforme e fica ao seu gosto uma textura mais fechada ou não. Essa textura geralmente é aplicada com pistola e compressor, mas como a ideia aqui é faça você mesmo, dessa forma também fica show de bola. Tchau! 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 Emquanto a textura vai secando vamos fazer um rolo caseiro para suavizar essa textura, aqui eu tenho um cano de 45 milímetros, vamos dar uma lixada e agora encaixamos o cano de PVC em um rolo de pintura. De volta a parede, molhamos o nosso rolo em água e rolamos a textura, ela deve ficar rebaixada, como se estivesse amassada, e isso cria um efeito muito legal. Então, vamos lá. Depois de ter suavizado toda sua textura, é hora de revelar os ticholinhos. E está pronto o trabalho de hoje. Não precisa passar nada por cima, só se você quiser um brilha mais. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! E aí 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 E aí